Olá meninas! Olá meninos! Hoje eu tô aqui super feliz com a minha mãe pra dizer a primeira tarde de autógrafos do livro Segredo da Bel para meninas vai ser às 11 horas dia 5 de março no mês do meu aniversário tô super feliz e eu não vejo a hora e vai ser no Norte Shopping aqui no Rio de Janeiro vai começar às 11 horas mas você tem que chegar às 10 pra garantir a sua senha Pois é então como a Bel falou a gente tá muito feliz então você criança aí que tá assistindo a gente chama aí seu pai sua mãe, seu responsável que esse recadinho é nosso pros pais, né? pros seus responsáveis que vai levar vocês até lá no Norte Shopping dia 5 de março às 11 horas como a Bel falou pertinho da Saraiva é, vai ser pertinho da Saraiva no Norte Shopping aqui no Rio de Janeiro mas pertinho aonde? pertinho você vai saber logo que você chegar lá porque vai ter muita gente que eu sei vocês são os melhores seguidores do mundo e agora? os melhores leitores do mundo então dia 5 de março às 11 horas às 11 horas no Norte Shopping aqui no Rio de Janeiro lembrando que você precisa chegar às 10 horas pra garantir a sua senha vão ser 500 senhas e é obrigatório, né? a senha pra ser um evento super organizado porque a gente sempre dá como prioridade isso a organização do evento a segurança pra que seja correr tudo certinho uma tarde mesmo super feliz só de coisas boas aquela alegria pra eu dar um abraço e um beijo um doce em vocês é a gente tá muito ansiosa e parece que quanto mais a gente fica contando nos dedos assim o dia, né? parece que demora, né, Abel? tomara que chegue logo tomara que chegue logo então coloca aqui nos comentários você que mora aqui no Rio de Janeiro se você vai coloca aqui pra gente saber e lembrando que a gente vai fazer outras tardes de autógrafo é, isso que eu ia falar em outros lugares se você não é aqui do Rio de Janeiro e não pode vir pra cá não fica triste porque a gente provavelmente vai fazer onde você mora é, então aguardem aí não fiquem tristes e se você também comprou o livro na pré-venda você vai receber até o dia fique tranquilo é então foi isso, né, Abel? aguardamos todos vocês dia 5 de março às 11 horas no Norte Shopping beijinho doce com gostinho de idade e autógrafos tchau tchau